E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal RG Games Estamos aqui para mais um vídeo no canal, galera De volta aqui no Fortnite para vocês e aqui para vocês aqui Alguns avisos, beleza, galerinha? Eu realmente queria agradecer novamente mais uma vez aí Todo mundo que se inscreve no canal, mano A gente bateu a meta de 1.800 inscritos Muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer a vocês, mano Lembrando que se a gente bater aí a meta de 2K, mano Ainda esse ano, eu vou sortear uma continha de Fortnite aí Com o Twitch Prime 1, 2 e o passe full da Season 3, que é do ceifador Eu sei que muita gente aí vai falar que a conta é ruim Mas, tipo assim, mano, pelo menos já é alguma coisa, tá ligado? É, tipo assim, como é que se diz? A conta... Tem um passe que é meio que desejado por muitas pessoas que não tiveram como comprar, né? E vamos dizer assim que é meio raro, tá ligado? Às vezes quem são meio na hora daquele passe Inclusive é do nível 100, que é o ceifador, né? E tirando as dancinhas também que são da hora E lembrar pra vocês aqui, mano, também que vai ter... Saiu o vídeo da Copa Tadinho lá no canal do Gustavo Jogos, mano Então vão lá, mano, vão lá conferir Eu vou estar deixando o canal dele aqui na descrição, beleza? Na verdade eu vou estar deixando o link do vídeo aqui Vocês vão lá assistir o meu canal dele, mano E comenta que veio pelo RG, suave? Ele postou na Copa Tadinho E ele também tá com uma série de Minecraft lá, mano Pra quem não sabe, eu já fiz série de Minecraft aqui no canal Deu um pouquinho certo, mas depois eu parei Porque... Sei lá, deu uma enjoada do jogo Aí eu resolvi parar de jogar Mas agora eu tô voltando aí pra gravar essa série pro canal dele, beleza? Se vocês quiserem, eu posso até gravar pro meu também Sei lá, inventar uma série Mas acho que não Que vocês não vão querer, tá ligado? Porque Minecraft não é o foco aqui do nosso canal, tá ligado? Mas, então É isso também, né? E vamos discutir um pouquinho aqui, galera Sobre a nova temporada de... Fortnite aí, mano Tá chegando a temporada 6 aí, ó Prepare-se Faltam dois dias para a temporada 6 Prepare sua cela E... Bagulho de DJ lá, né? Vocês viram lá Vocês estão vendo aí na thumbnail do vídeo, mano Que tem uma lhama DJ E também tem essa Meio que bandida, vaqueira Velho-oeste, tá ligado? Cowboy, vamos dizer assim A gente não sabe o que vai ser realmente o tema Algumas pessoas falaram que ia ser tema de festa Que tava lá Pra cada festa Ah, tem que haver um DJ Alguma coisa assim Tava lá A primeira imagem Que é a da lhama DJ lá Futurista Aí todo mundo tava falando que ia ser DJ Só que agora, mano Tão falando que vai ser futurista Então, a gente não sabe de nada Vem aqui por meio desse vídeo Também avisar que a gente vai ter aí Livezinha, mano De tarde aí Com o nosso mano O Gui quer ver aí, velho Formar o squadzinho lá Com o inscrito dele Se vocês quiserem também Entrar lá no squad É só entrar, mano O inscrito nosso aí É sempre bem-vindo É... Tá fazendo uma livezinha lá de tarde, mano Conferindo tudo que veio no passo Tá ligado? Vamos comprar Vocês tão vendo ali Que eu tô com pouco dinheiro, mano Mas no dia da live Vou botar em outra conta, beleza? Eu tô juntando dinheiro Pra comprar o passo Na minha principal Mas já tem uma outra conta Secundária Meu amigo aí, Rodrigão Mano Salve, salve, Rodrigão Tamo junto aí, velho Lembrei só a conta dele Pra eu perder o pau Eu passo pra ele, né? Inclusive Vou pegar o passo lá E a gente já vai Começar a live naquele pico Tá ligado? E fora isso também, mano A gente vai ter FIFA 19 Aqui no canal Sim Vamos ter FIFA 19 Aqui no canal Vou passar o horário certinho No primeiro vídeo Que eu postar de FIFA, mano Nosso amigo Capira Compartilhou pra gente FIFA E a gente vai estar jogando Ele no dia 28 A partir do dia 28, hein, mano? Então Se já tiver baixado tudo No esquema certinho Já inicia a live Dia 28 De FIFA Mostrando um pouquinho Do Alex Hunter E vocês sabem que Eu curto jogos de futebol Só que eu curto mais A parte de história Não curto o time de team Nem Nem pro clube Essas coisas Só curto mesmo A parte de amistoso E Ultimamente Ultimamente não O Alex Hunter É a jornada Então é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo, mano Não esqueça de conferir Os canais parceiros Ali na descrição E o vídeo lá Do que está os jogos O lado do capotadinho, mano Beleza? Então é isso aí, galerinha Tamo junto aí Valeu todo mundo que assistiu Se possível, mano Se inscreva Compartilhe o nosso canalzinho, hein, mano Pra ajudar a gente A gente bater a meta de 2K Pra gente poder sortear a conta Eu acho que muita gente vai querer, mano Porque, tipo Não é um passe merda, tá ligado, não É um passe muito desejado Por muitas pessoas E também é um passe bem raro, aí, mano Vocês vão 3 ser fator, cara Então acho que vale a pena demais Mas tá com isso aí, galerinha Muito obrigado No que eu sou até aqui Eu vou indo por aqui Valeu Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri